Jogo decisivo, vale o título de campeão da segundona, para chegar com moral na primeira. Daniel é a camisa 10, e justifica porque usa ela. Golaço, na gaveta. 1x0 o Lagoano. Que marca e vai para a retranca, e espera no sufoco o intervalo da partida. Na volta para o segundo tempo, os times traçam as estratégias para buscarem o título. Nós estávamos jogando 3 zagueiros e mudamos agora. Vamos passar a jogar com duas linhas de 4, poder sair mais para o jogo agora e buscar o resultado positivo. A tendência é essa, a gente fez um gol, retrancou um pouquinho atrás, mas vamos buscar o resultado positivo no segundo tempo, para conseguir esse título que é inédito para o Lagoano. Quem fez um gol daquele promete mais? Se aparecer a oportunidade, a gente vai guardar. Mas vê o seu time encurralado pelo Santa Luzia. E não deu para evitar. É um empate. 1x1. Com direito a dancinha. Mas para pagar promessa, não pode perder tempo. Olha o Daniel de um lado para o outro na área. Pênalti. Ele deixa o companheiro cobrar. Bola no canto, coleiro no outro. 2x1 Lagoano. E em seguida, contra-ataque. Daniel faz tudo de novo. Menos o gol. Pagou de garçom outra vez. 3x1. O Santa Luzia tenta reagir, mas não finaliza bem. E só consegue um gol aos 48 do segundo tempo. Um verdadeiro golaço. Mas que não adianta de nada. É tarde. Lagoano, campeão da segunda divisão. Graças a Deus, conseguimos o objetivo. Lagoano, primeira divisão. Uma sequência de um bom trabalho. Estamos aí, sendo campeão. Coroando o Lagoano contido, ser campeão. É importante o acesso à primeira divisão. Afinal, nós queríamos também o troféuzão, mas não foi dessa vez. Pode ser que uma ou outra vez possa conseguir. O troféu de campeão só vai para um time. Mas a comemoração é para os dois que agora estão na primeira divisão. E este jogo foi só o preparativo para as fortes emoções das semifinais da primeira hora. É campeão! É campeão!